10 horas e 4 minutos é o seguinte, a quinta-feira começou com movimentação policial em Curitiba e outras cidades do país. Desde cedo a Polícia Federal faz aí uma grande operação justamente para tentar prender 30 pessoas suspeitas de participar de um esquema de tráfico de drogas. Essas pessoas estariam enviando grandes quantidades de cocaína para fora do Brasil, colocariam a droga misturada a cargas no porto de Paranaguá, que são listas. Também teriam contratado até mergulhadores para inserir a droga dentro dos navios, né, de maneira desapercebida. E além disso, teriam acumulado cerca de um bilhão de reais, dinheiro que foi revertido em imóveis de luxo em Santa Catarina. É um esquema gigantesco. Desde cedo a polícia, então, está nas ruas, na capital, no Paraná e outras cidades. A gente vai conversar ao vivo para trazer mais detalhes, explicar para você direitinho o que acontece em torno dessa operação com o nosso repórter Pedro Talim. Pedro, bom dia para você. Isso mesmo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Camila. E todos que estão nos acompanhando. Quem está pelo YouTube vendo a nossa live está acompanhando, neste exato momento, imagens que foram feitas da operação, que acontece desde a madrugada de hoje e ainda está acontecendo em vários locais. 350 policiais federais, 130 policiais civis e 25 auditores da Receita Federal estão cumprindo 30 mandados de prisão e 87 de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. De acordo com a polícia, os suspeitos preparavam carregamentos de cocaína para a Europa e enviavam pelo porto de Paranaguá. A droga era colocada no meio de cargas legais em refrigeradores, de containers e até com o uso de mergulhadores para inserir a droga em compartimentos submersos dos navios. Vamos ouvir o delegado da PF, Eduardo Versa, que fala sobre isso com a gente. Ele disse que o principal ponto de atuação dessa organização criminosa era o porto de Paranaguá, local do onde remetiu em grandes quantidades de cocaína ao exterior, utilizando-se de diversas metodologias. Entre elas, o ripon ripoff, que é a octação da droga no contêiner sem o consentimento do exportador, a octação da droga na carga, que é o sino como ripon na carga, nos compartimentos de rífer, nos contêineres, bem como o uso de mergulhadores para inserção da droga em compartimentos submersos dos navios, entre outras metodologias verificadas. Aporou-se também que essa organização criminosa estava ampliando a sua estrutura logística por meio da aquisição de aeronaves, barracões, bens, entre outros, e itens para expandir a situação criminosa e também utilizar de outras botas imodais, tais como o modal aéreo. A exemplo também se verificou que estavam expandindo com a aquisição de aeronaves para fazer o transporte da droga desde o produtor, utilizando de outras botas. Verificou-se que a liderança dessa organização criminosa também tinha poder sobre a produção dos carregamentos de cocaína, que por ele eram exportados pelo terminal portuário de Paranaguá e em outros locais imodais. A partir da produção que era realizada, e essa cocaína marcada com o símbolo em alusão ao seu nome, essa droga era posteriormente enviada de aeronaves até a região do Paraguai, onde de lá era ingressada dentro do território nacional, por dentro do outro núcle logístico da organização criminosa, e de lá transportada até os locais de exportação, onde eram recebidas e armazenadas para serem remetidas ao exterior. Rafa, então, era uma equipe extremamente capacitada, porque eram crimes muito bem planejados, muito bem executados, inclusive foram identificadas diversas apreensões de carregamentos de cocaína que juntas chegam a pouco mais de 5 toneladas da droga. O dinheiro do tráfego foi usado para a compra de aeronaves e galpões, além da compra de apartamentos de luxo no litoral catarinense. Ao que tudo indica, os imóveis seriam para lavar o dinheiro do crime. A investigação aponta que empreiteiros teriam conhecimento da origem do dinheiro, e por isso, construtoras também foram alvos da operação hoje. Vamos conferir o que o delegado disse sobre isso. Hoje, a Justiça determinou o bloqueio de bens e de valores dos investigados, somando cerca de R$ 1 bilhão. O auditor fiscal da Receita, Ivan Lopes Ribeiro, diz que este é outro foco das investigações de hoje. Rafa. Na Receita Federal, os trabalhos tiveram início após diversas apreensões no porto de Paranaguá, que tinham destino os principais portos da Europa. Com a deflagração da operação, iremos agora analisar se todos os investigados possuíam fonte de renda lícita para aquisição de vultoso patrimônio apreendido na data de hoje. A Receita Federal irá analisar ainda, em conjunto com as Polícias Civil e Federal, se os proprietários de construtoras e incorporadoras contribuíram para a ocultação da propriedade de bens de fato adquiridos com recursos ilícitos. O objetivo agora é atingir a parte financeira desta organização criminosa. Criantes desse esquema estavam envolvidos no cometimento de outros crimes, como o tráfico de armas de fogo e homicídio, além de sustentarem a guerra entre facções criminosas no litoral paranaense. Os investigados nessa operação podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para fins de tráfico, com penas que podem chegar, Rafa, a 50 anos de reclusão. Então, como eu disse, uma organização muito complexa, um trabalho muito grande feito por esses criminosos e um trabalho maior ainda da polícia para investigar e agora cumprir esses mandados de prisão e também de busca e apreensão. Volto com vocês. Obrigada, Pedro, pelos detalhes. De fato, é uma ação muito impressionante. A polícia tem hoje 500 agentes na rua, fora os auditores fiscais da Receita Federal, que estão aí fazendo exatamente toda essa apuração. Agora, veja só, você da audiência, o tamanho dessa estrutura. A apreensão de bens foi de um bilhão de reais. O Pedro bem pontuou ali que, além dessa estrutura logística toda voltada para o narcotráfico internacional, pelo porto de Paranaguá, o dinheiro era revertido para aumentar, digamos assim, a capacidade de operação. Então, compravam lá galpões, compravam aeronaves para poder operacionalizar ainda mais esse esquema, digamos assim, de vida de luxo que derivava do crime, né? Com lavagem de dinheiro, e esse é um detalhe que chama muita atenção, investimento no setor imobiliário. Quem está na live viu aqueles apartamentões de luxo, de alto padrão de Santa Catarina, do litoral catarinense, né? Aqueles apartamentos caríssimos estariam envolvidos aí no esquema como uma forma de limpar o dinheiro, de lavar o dinheiro, de legalizar esse recurso do tráfico de drogas. Agora, a Receita Federal, portanto, já avisou. Vai exatamente verificar ali se os empresários, que são donos de empreiteiras, de construtoras, e tem relação com esses imóveis, eventualmente sabiam ou não da origem do dinheiro antes de fechar o negócio, dessa origem criminosa. E a gente espera que, de fato, exista uma resposta muito intensa. Porque fica claro, Camila, que o esquema não era esquema de Amador, nesse caso. Parece aquelas histórias de filme, né, Rafa? A gente fala muito aqui sobre essa capacidade logística que o Paraná tem por conta da sua localização, por conta das próprias estradas que nós temos aqui, de conexão, o fato de termos esse, que é um dos portos mais importantes do país. É sempre importante a gente lembrar que nós fazemos fronteira com dois países também importantes aqui da América do Sul, a Argentina e principalmente o Paraguai, que a gente sabe que é por onde entram boa parte da droga que circula pelo país e que também daqui vai para outros locais. E um detalhe importante, dentre todos esses estados onde acontece nesse momento essa operação, três são justamente os estados que fazem fronteira com o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, é claro que todo esse modal logístico que a gente tem, essa infraestrutura tão importante para alavancar a nossa economia, também serve aos criminosos, especialmente ao tráfico de drogas. Por isso é tão importante que essas investigações da Polícia Federal, de outros órgãos responsáveis, a comunicação, inclusive, entre esses órgãos que faz com que algumas investigações tenham início justamente a partir de alguma suspeita que é encontrada a partir disso, ajuda então que a gente possa inibir que esses crimes aconteçam, que quadrilhas como essa sejam desmanteladas. A gente está vendo que é um esquema criminoso muito grande de pessoas que eram profissionais, que tinham muita infraestrutura, como você disse, até mesmo mergulhadores, para conseguir inserir essas drogas dentro desses carregamentos, desses contêineres, navios, então, para que essa droga pudesse chegar até outros portos por todo o mundo. Então, agora, a expectativa é que com esses mandados de busca e apreensão, esses mandados de prisão, a polícia consiga encontrar mais dados, mais informações, evidências, para que essas pessoas sejam efetivamente punidas. A Rafa já falou que também há essa investigação, quanto a outras pessoas que teriam ligação com os criminosos investigados, de fato, então, quem vendeu esses imóveis a eles, quem possibilitava que toda essa organização pudesse acontecer, cometer esses crimes, mas também crescer, né, Rafa? Porque era uma organização que estava ali em expansão, em operação, mas também é importante lembrar que agora a polícia começa um segundo passo de investigações, que é justamente cruzar os dados dessas pessoas investigadas. Será que elas tinham realmente uma capacidade financeira, um rendimento que permitisse que elas comprassem todos esses imóveis? Ao que tudo indica, não, era dinheiro vindo do tráfico de drogas, então a polícia agora deve aprofundar essas investigações para que essas pessoas sejam punidas. E outro detalhe, Rafa, quando a gente fala de tráfico de drogas, a gente está falando, na verdade, de uma cadeia de outros crimes, sempre tem outros crimes ali envolvidos, como tráfico de armas, de munições, muitas vezes também casos de homicídios, muitos outros crimes relacionados. Então é importante realmente que esse tipo de crime seja inibido com bastante energia pelas nossas polícias, pelos nossos órgãos fiscalizatórios, para que a gente possa ter aí uma situação de tranquilidade no nosso estado e inclusive proteja pessoas inocentes. É isso, 10 horas e 15 minutos. É isso, 10 minutos.